Música Boa tarde, termina este sábado a feira do material escolar na Praça da Alfândega em Porto Alegre. Nesta 26ª edição os descontos variam de 5 a 15%. Pai, mãe e filhas. No primeiro dia da feira a Manuela ganhou todos os itens da lista do material escolar. Pois hoje, quase no finalzinho, a família voltou. Agora foi a vez da Alice que está em escola nova. O preço é bom, tem mais descontos e como são duas, realmente vale muito a pena. Para torrar o estoque até amanhã, os consumidores vão encontrar bons descontos, principalmente nos cadernos. Mas no geral, os produtos têm variações dependendo da marca e do modelo, o que garante opções para todos os bolsos. Aliás, o ticket médio de gasto nas compras indica uma busca por produtos mais em conta. São materiais escolares, de higiene, livros e brinquedos didáticos, mochilas, artigos de informática. Cláudia esperou ter crédito para comprar. No dia do pagamento, viemos para comprar o que faltava. Não deu para comprar antes, tivemos que comprar agora. Está pesando no orçamento o material escolar? Está bastante, está bem caro. Está tudo bem caro, pela hora da morte. Qualquer desconto faz diferente? Com certeza. A feira do material escolar funciona das 9 da manhã às 7 da noite, na Praça da Alfândega, na Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico, e termina neste sábado. O aumento do preço do chocolate deve derrubar as vendas de ovos de Páscoa em 7%. A estimativa é da Associação Gaúcha de Supermercados, baseada em pesquisa feita com associados e consumidores nos primeiros meses do ano. A expectativa dos supermercadistas é vender 10% dos produtos de Páscoa até domingo. Mas, por enquanto, muitos consumidores ainda nem pensaram nas compras. Nem cheguei perto ainda. Ainda não pensei. E quem já viu os preços não gostou. Ela vai ganhar só roupinha ou coisa assim, chocolate, esse ano não dá. Por quê? Está muito caro. Está bem inacessível. Um ovo de chocolate de 300 gramas nesse supermercado custa R$ 46,90. De outra marca e com metade do chocolate, mas com um brinquedo, custa apenas R$ 1,00 a menos, R$ 45,90. A alta nos preços e a Páscoa no final do mês são complicadores para o setor. A Associação Gaúcha de Supermercados estima uma queda de 7% nas vendas em relação ao ano passado. Houve, vamos dizer assim, uma retração nas encomendas dos supermercados à indústria. E, por consequência, na pesquisa que se faz junto aos consumidores, eles também sentindo o preço do produto, a alta que houve, e também às dificuldades econômicas do país. Pneus em desuso com acúmulo de água formam um ambiente propício para criadouros de mosquito transmissor da dengue, zika e chukungunha. Para combater a proliferação do Aedes aegypti, uma empresa de Porto Alegre está dando o destino correto a esses produtos. O pneu oferece condições tão favoráveis que as armadilhas utilizadas pela vigilância em saúde simulam o mesmo ambiente para atrair as fêmeas do mosquito. Quando ele está em lugar que pode receber água da chuva, essa água não consegue sair espontaneamente. Ele é um lugar escuro, bem apropriado para a deposição dos ovos, do mosquito colocar seus ovos. E também é difícil de avaliar se tem presença de larvas, só com o auxílio de uma lanterna. Então, por todas essas situações, é um ótimo criador para o mosquito. Essa empresa, que comercializa pneus novos e remoldados, está fazendo uma campanha chamada Fora Zika, para tentar ajudar a reduzir os pneus jogados no ambiente. As 16 lojas da rede estão servindo como pontos de coleta de pneus usados. Além do pneu que hoje é trocado nas nossas lojas, também o consumidor que tiver esse pneu em casa, ele pode trazer nas nossas lojas para a gente dar a destinação ambientalmente correta. Os pneus usados são recolhidos das lojas uma vez por semana e vêm aqui para esse depósito no bairro Navegantes. O depósito chega a receber cerca de 10 mil pneus usados por mês. Os pneus ficam em ambiente fechado, protegidos da chuva e com piso impermeável, que impede o acúmulo de água. São as mesmas condições de armazenamento dos pneus novos. Do depósito, eles são levados para uma empresa de reciclagem, onde são utilizados para a fabricação de pneus remoldados ou recapados. O material também pode se transformar em manta asfáltica, cimento, móveis e insumos para a indústria calçadista. Uma empresa do ramo de bebidas se engajou na campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. No chamado Dia da Virada, aproximadamente 30 mil funcionários das fábricas e centros de distribuição trabalham distribuindo à população mais de um milhão de folhetos, além de cartazes educativos. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 1.200 vendedores estão visitando residências e estabelecimentos comerciais. A chuva diminui no norte do estado nesta sexta-feira. Em Caxias do Sul, ela estia no meio da tarde, dando lugar ao sol. As temperaturas caem e não passam de 20 graus. No Planalto Médio, nebulosidade moderada e nada de chuvas. Faz 23 graus. E no noroeste, pouca chuva à tarde e queda expressiva de temperatura. A máxima fica em torno de 22 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, regularização de quadriciclos e cadeirinhas especiais para crianças em transportes escolares geram dificuldades para os motoristas. E no noroeste, pouca chuva à tarde. Tempo parcialmente nublado e de temperaturas amenas na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece em curtos períodos do dia. O calor desaparece. Faz 26 graus à tarde. A temperatura máxima se repete em São Borja, que deve ter uma tarde de nebulosidade moderada. Mais longe da fronteira, poucas nuvens e temperaturas um pouco mais altas. Os termômetros chegam a 27 graus em Alegrete. A obra de duplicação da Venceslau Escobar na zona sul da capital está causando transtorno para quem trafega no trecho entre a Avenida Diário de Notícias e a Rua Castro de Menezes. O congestionamento no local aumentou com o começo do estreitamento da pista na quinta-feira, que ficou com uma faixa para cada sentido. No projeto também estão previstas a construção de uma ciclovia e de uma rede adutora de água do DEMAI. A previsão é de que a ampliação fique pronta até maio. A partir deste ano, os quadriciclos terão que ser regularizados no Detran e emplacados. Além disso, os transportes escolares agora estão obrigados a portar as cadeirinhas especiais para crianças. Mas a medida gera dificuldades para os motoristas desses veículos. E tudo isso nós vamos conferir na quinta e última matéria da série sobre trânsito, produzida pela UPF TV de Passo Fundo. De acordo com as novas regras de trânsito que passaram a valer em janeiro deste ano, quadriciclo terá que ter placa. A mudança é para legalizar veículo e condutor. Paga seguro obrigatório, tem IPVA e aquelas pessoas que quiserem circular como condutores do quadriciclo terão sim que se habilitar, se já não são habilitadas, na categoria B. É a mesma categoria que as pessoas, os condutores são habilitados para dirigir o veículo comum. A questão das placas dos quadriciclos vão ter que se enquadrar como os demais veículos sendo emplacados e regulamentados de acordo com a legislação. E também vai haver uma efetiva fiscalização quando se flagrar algum veículo sem essas placas. Também vai ter multa? Também vai ter multa. Esta outra mudança nem foi implantada de fato e já causa polêmica. Falo do uso de cadeirinha em vans escolares. A guarda de trânsito vai orientar os condutores já na volta às aulas. A fiscalização fica para janeiro de 2017. Agora, no próximo mês, iniciando o ano letivo, propriamente dito, a gente vai fazer uma intensificação na fiscalização dessas vans. E as pessoas que trabalham com transporte escolar e afins, busquem, a gente faz esse apelo, que busquem se regularizar agora nesses dias. O Leandro e a Roselane trabalham no ramo de transporte escolar. São experiências diferentes. Ela está há 12 anos no mercado. Ele vai começar agora. Esta determinação do Código Brasileiro de Trânsito, dando um ultimato para a questão das cadeirinhas, é assunto conhecido para a Roselane. A reclamação do Leandro é a mesma de muitos condutores Brasil afora. A cadeira é incompatível com o banco das vans. De acordo com a lei que entrou em vigor neste mês, todo veículo de transporte escolar de crianças de até 7 anos e meio deve ter cadeirinha. Eu nem fiz historia nela ainda. E vou fazer a semana que vem antes de começar as aulas. Então, eu acho que para nós não é válido isso aí. Claro que as crianças têm que ter, que é uma forma de segurança. Só que eu acho que para a gente fica ruim. O tiro e bota das cadeirinhas não tem como, não tem espaço. É bastante criança, é um roteiro que a gente faz. E ela mostra dificuldade. Os dois cogitam até mesmo não transportarem crianças abaixo dos 7 anos, para evitar o risco de multa e maiores complicações. Isso aí vai ser uma coisa assim, se vir mesmo a ter que fazer isso aí, muita gente não vai mais pegar assim, com baixa idade, porque vai dar muito trabalho. Não vou pegar menor por causa da cadeirinha, a não ser que os pais tenham para me dar, porque eu não vou investir em um monte de cadeirinha. Imagine, a minha é 16 lugares, vou ter 16 cadeirinhas, bota e tira, bota e tira, não tem como. O DETRAN e a Prefeitura de Porto Alegre, com apoio da Brigada Militar, realiza uma operação contra comerciantes em situação irreversível, que revendem peças de automóveis. Enquanto agentes do município verificam a documentação do estabelecimento, o Departamento Estadual de Trânsito busca a comprovação da procedência das peças. Em operações anteriores, mais de 30 toneladas de diferentes materiais foram apreendidas. As autoridades organizaram em fevereiro a Força-Tarefa dos Desmanches. A sexta-feira amanheceu estável no centro do Estado. A chuva não deu trégua em Santa Cruz do Sul e segue pela tarde, máxima de 25 graus. Em Santa Maria, pode haver algumas aberturas de sol em meio às pancadas de chuva, faz 23 graus. E para o Sul, nada de chuvas e boas possibilidades de sol em meio às nuvens. Os termômetros variam entre 16 e 25 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir, o projeto busca resgatar a história de Vila Operar em Santa Maria. 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 Nosso assunto é esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Que sexta-feira, hein? Sexta-feira explosiva, hein? Nossa, põe explosão nisso. Bombas e bombas. E nós vamos falar de esporte. Saudando o telespectador do Canal Aberto. Começamos o esporte destacando Alisson e Marcelo Groi, convocados por Dunga para jogos das eliminatórias contra Uruguai e Paraguai. Mais uma atração para o Grenal. Os dois goleiros estarão na Arena no domingo, frente a frente. Grenal que é válido pelo Campeonato Gaúcho e também pela Primeira Liga. É a primeira vez que é um Grenal literalmente de seis pontos, porque vale pelo Gauchão e vale pela Primeira Liga. Saindo do Grenal e indo para a Superliga de vôlei masculino. O Vôlei Sul venceu por 3x7x0 o Monte Claros. O Bento Vôlei fez 3x1 no Minas Tênis. A única derrota gaúcha foi o Canoas, que perdeu em casa para o Taubaté por 3x7x0. Saímos do vôlei e vamos agora para a vela. A Escola de Vela Minuano do Veleiros do Sul realiza aulas de inscrição para crianças e adolescentes. Você pode obter mais informações pelo telefone que está aí no vídeo, 3265 1733. E o destaque do final de semana é o Stock Car. A principal categoria do automobilismo do Brasil começa neste domingo em Curitiba. Ah, Curitiba, hein? A temporada 2016. E o brasileiro de Stock Car, que vai ser disputado na capital paranaense. São 12 etapas. A primeira etapa será de duplas com 65 minutos de duração. Durante a temporada, três provas acontecem no Rio Grande do Sul. No dia 10 de abril, no Velo Parque, em Nova Santa Rita. No dia 5 de junho, em Santa Cruz do Sul. E no dia 26 de junho, no tradicionalíssimo Autódromo de Tarumã. E eu tenho um convite para você. Não esqueça, amanhã, sábado, duas da tarde, tem o TVE Esportes. E você é nosso convidado de honra. Certo? A chuva não dá trégua no sul do estado nesta sexta-feira. Há chance de sol aparecer em Bagé. Mas a tendência é de tempo chuvoso, com máxima na casa de 24 graus. Em Pelotas, muitas nuvens e chuva o dia todo. Faz 26 graus. Cenário parecido no litoral sul, o que pode decepcionar os veranistas. Faz mínima de 19 e máxima de 25 graus em Rio Grande. O TVE Repórter deste domingo apresenta uma reportagem sobre a economia da uva na região de Caxias do Sul. O programa vai mostrar a importância e a cultura que envolvem a produção da fruta e do vinho. O trabalho foi realizado pela TV Caxias, parceira da TVE. Em Caxias do Sul, a uva está presente na história e na economia da cidade desde os primeiros colonos que habitam a região. Na primeira parte do programa, você vai ver que depois de 140 anos de imigração, a fruta continua a mover a economia e a cultura. A transformação em seus derivados e a administração das propriedades envolve a vida de milhares de pessoas. E na segunda parte, o programa vai mostrar a Festa da Uva 2016, uma confraternização que coloca a uva em uma espécie de realeza. E quem mora em Santa Maria já deve ter visitado ou ouvido falar na Vila Belga, unidade residencial construída para os operários que trabalharam na construção das ferrovias em 1901. Mas o que muitas pessoas talvez não saibam é que existiu outra vila operária na cidade, localizada no bairro Carolina. E com o objetivo de resgatar a história e preservar esse espaço é que foi desenvolvido um projeto de pesquisa por alunos de arquitetura e urbanismo da cidade, como nos mostra a reportagem da TV Unifra. Muito além da Vila Belga, este é o nome do projeto de pesquisa que faz um resgate de condomínios residenciais horizontais de meados do século XX em Santa Maria. A iniciativa conta com a participação de dois professores e seis acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo da Unifra. Essa ideia surgiu de uma leitura que a gente fez de um material existente de um pesquisador de São Paulo, chamado Nabil Bonduque. O professor Nabil, ele fazia uma pesquisa sobre habitação popular em todo o Brasil. Nós vimos nessa publicação que Santa Maria era citada como uma cidade que tinha, que continha vilas operárias. Evidentemente, a Vila Belga é uma vila operária de conhecimento geral. Nós queríamos saber outras, já que Santa Maria era um centro de ferroviário por excelência. Foi então que os pesquisadores descobriram a Vila Valdemar Rodrigues, que fica no bairro Carolina. Ela seria composta por 55 casas e acredita-se que a construção das residências teve início no ano de 1950, sendo inaugurada em 1960. Para compreender este espaço e resgatar o patrimônio histórico ferroviário, os integrantes do projeto utilizaram mapas de época encontrados na Prefeitura de Santa Maria. E quando a gente fez a pesquisa, nós não achamos essa vila. Foi até difícil de achar ela. É isso para mostrar que a população de Santa Maria não tinha conhecimento dessa vila. E até um fato engraçado, que quando nós chegamos na Vila Carolina em si, eles nos corrigiam, não, aqui é a Vila Valdemar Rodrigues. Nós gostamos que seja chamada como Vila Valdemar Rodrigues. As casas foram construídas para os funcionários, que trabalhavam na rede ferroviária aqui em Santa Maria. Algumas mantêm a infraestrutura original, como esta aqui, que é composta por seis cômodos. No local, vive há 18 anos o professor Oswaldir, mais conhecido como Chico. Para ele, a pesquisa é fundamental na recuperação de parte da história ferroviária de Santa Maria, que até então estava esquecida. Ele veio com muita importância, porque mostra para a cidade, para as pessoas, que também existe uma outra vila, oriunda da aviação férrea, além da Vila Belga. E uma coisa importante, sim, que nós ficamos do projeto da malha ferroviária, o mancha da ferrovia. E nos deixou fora. E nós somos filhos de funcionários da rede. E nós ficamos fora. Esse projeto, ele vem, assim, fechar com tudo aquilo que a gente pensa. As pessoas aqui que têm uma representatividade na vida. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Uma boa tarde para você, bom final de semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.